Como o Obito conseguiu escapar do Amaterasu? A pedra no sapato do Obito, a vida dele, foi o Itachi. Os homens se juntaram pra fazer o regaço lá com a negada do Zutira, mas era só fake news. Os homens ali eram um querendo botar no furiki do outro. Então, enquanto o Itachi tava vivo, muitas das coisas que o Obito ali queria fazer, ele meio que ficava um pé atrás, porque ele sabia que tinha um homens ali em cima dele, né? Mas então, quando o Itachi morre, ele sabia que uma das primeiras coisas que o Obito ia fazer era correr atrás do emo do Sasuke. Então, como ele sabia que o irmão dele era um merdinha que não sabia se defender, e era um bosta de um influenciável, ele deixou preparado um tiro de canhão no olho do Sasuke. E ele simplesmente fez uma programação em Python pra que assim que o Sasuke visse o Obito, fosse Vapo e Amaterasu na cara do bicho. E assim aconteceu, quando o Obito foi lá e foi se encontrar com o Sasuke, toma Amaterasu no rabo dele. Daí muita gente acha que o Obito escapou com o próprio Jutsu lá do Kamui. Mas, meu irmão, se você pensa isso, você tá errado. Isso simplesmente não faz sentido nenhum. Vamos lá. Você acha que o Itachi era um jumento? Porque você pode até achar que ele era fraco, ou que ele era mais fraco do que o Obito. Mas me dizer que ele era um jumento, aí você tá de sacanagem. Então, levando em consideração que o Itachi era um ninja inteligente, você acha que ele ia preparar um Jutsu desse pra que o Obito escapasse com o Jutsu do Kamui, que ele já conhecia do Obito? Claramente não. Fora que quando o Amaterasu pega no Obito, a gente escuta os gritos de dor do Obito. E uma coisa é certa, quando o Amaterasu começa a queimar, ele não para. Então, o que eu posso te dizer, meu amigo, é que o Obito foi de base sim. Ali quando o Amaterasu começou a queimar a cachorinha dele. Mas, porém, entretanto, todavia, o pobre do Itachi caiu na mesma armadilha da Kuna. O Obito e o Sama simplesmente lá no massacre de Konoha, no massacre do Kontiha, ele só coletou uma ruma de Sharingan reserva pra poder ele ter ali pra ilusar. E ele usar como? Com a bosta do Izanagi, que faz simplesmente a realidade virar ilusão. Então, apesar do Amaterasu ter realmente pego no Obito e matado ele, o Amaterasu não mata você instantaneamente, ele queima e faz você sofrer um pouquinho antes de ir de base. Então, nesse meio tempo antes de morrer, o Obito simplesmente usou o Izanagi e sacrificou um dos olhos, um dos olhos lá que ele tinha capturado no massacre do Tia, pra ter escapado a morte e acabou assim. Ele pegou o Amaterasu, morreu, usou o Izanagi, voltou vivinho. Assim como aparece lá no anime, que ninguém entende como é que ele voltou. E isso é explicado depois, quando a Kuna tenta matar ele, diz que o Jutsu espacial do Kamui dele não vai conseguir escapar da armadilha que ela tinha feito com 600 bilhões de papel bomba. E aparece ele mostrando o outro Sharingan, perdendo a visão depois dele ter soltado, depois dele ter usado o Izanagi. E aí, você já sabia como o Obito tinha escapado? Concorda ou não concorda? Deixa aí nos comentários. E se você curtiu esse vídeo, se inscreve aí no canal, deixa seu like, pra ver se um dia a gente monetiza essa bagaça aqui.